Atenção, a diversidade, respeito, representação e empoderamento. Estes são alguns temas que mostram a importância da diferença entre as mulheres e a sua força fundamental na nossa história. Hoje é o dia do quadro Mix Mulher, que traz duas mulheres diferentes, mas que tem muito em comum. Afinal, em qual ponto da vida uma engenheira de software e uma baiana de acarajé se encontram? Vamos ver? Vamos! Eu sou a Ci, sou baiana de acarajé. Eu tive uma infância muito difícil, tive reperturas na minha vida. Do 0 ao 7, eu vivi com a minha mãe biológica, depois eu fui adotada por uma família. Então, a minha busca sempre foi para ser feliz. Meu nome é Mayuma Shingaki e eu sou engenheira de software. Eu, na verdade, nasci no Japão, né? Então, assim como muitas pessoas imigrantes aqui no Brasil, sou uma brasileira que vim de outro país, né? Eu fui crescendo, vivendo que tinha coisas que não eram muito legais que aconteciam comigo nessa família, né? E aí, daí eu fui com essa ânsia de justiça, por exemplo, eu vou fazer direito e eu vou mudar o mundo. Então, era mais uma utopia, né? Uma ciência ainda imatura, né? Ao longo da minha vida, eu aprendi a ser muito resiliente, né? Tanto pela questão das adversidades, quanto a adaptação de uma nova cultura. Até, por exemplo, quando eu tive que escolher uma nova faculdade e eu era aquela menina sonhadora, que achava que ia mudar o mundo de alguma forma e achava que eu ia conseguir acabar com a fome do mundo, talvez, não sei. Sempre tento fazer das dificuldades, achar uma forma de sair delas, né? E a si, criança, que trouxe isso para si, agora adulta. O mais belo da tecnologia é ela poder estar em todos os locais, né? Eu acho que isso é o que faz a tecnologia também ser tão importante na vida das pessoas, né? E era engraçado que eu sentia muita falta, no fim do dia, assim, sentia muita falta do acarajé, do cheiro do dendê, das minhas comidas, né? Desse resgate ancestral, né? Eu entendi que a baena de acarajé, ela não é só uma mulher que põe o tabuleiro e fica um bolinho. Ela é muito mais que isso, né? Eu me descobri fazendo acarajé, me descobri como mulher, como profissional, como ser humano. Então eu sempre fui uma mulher que esteve em contextos masculinos, mas que até então não tinha olhado o quanto importante é ter mulheres em determinadas áreas, né? E até o final da faculdade eu ainda ficava pensando sobre, tipo, nossa, e onde é que estão as mulheres que deveriam estar aqui, sabe? Onde é que estão as pessoas negras, as pessoas com deficiência? Por que que a área de tecnologia, ela é tão branca e tão masculina, né? Cada dia que passa é mais pesado, né, ser mulher. A gente tem que estar em busca de se unir, as mulheres se unirem mesmo, né? Uma dar a mão para a outra e não soltar mesmo. Às vezes a gente vê mulheres bem-sucedidas e elas são questionadas do porquê que elas são bem-sucedidas, né? E eu acho que o trabalho é justamente combater para que isso não aconteça futuramente, né? Mas é o tempo inteiro, né? A gente tem que todo dia matar um leão, todo dia ir para cima, todo dia se reafirmar, se reinventar e mostrar Olha, nós estamos aqui e viemos para ficar. Não tenho medo de nada. Nada me detém, nada me controla, nada me para. Eu sempre me senti muito capaz de realizar as coisas, sabe? E eu acho que isso é uma Mayumi que perdurou ao longo da vida, mas que ao longo do tempo foi se mudando também conforme a maturidade, né? Acho que esperança move o mundo, tem esperança de que vai dar certo, de que só depende de você. Eu cheguei onde eu almejei na minha vida. Eu cheguei a ser dona de mim, né? Eu falava muito isso quando era criança para mim mesma. Eu vou conseguir. Ninguém, todas as noites quando eu ia dormir, falava isso para mim. Eu vou conseguir. Vai dar certo. Eu diria para todas essas meninas e para a Mayumi do passado também, para que elas não se deixem vencer pelos seus medos, né? Para que elas se desafiem, para que elas sejam exploradoras, para que elas realmente possam desbravar e não desistir dos sonhos que elas realmente têm. Então, eu queria agradecer a essa criança, né? Por terem empurrado para chegar onde eu cheguei. Que lindo! Realmente são as diferenças, né? Que nos completam. Amei! Obrigada, Mayumi. E, si, por compartilharem conosco um pouco da vida de vocês. E eu já aproveito para passar o contato delas, ó. Sigam no Instagram, arroba MayumiDev. Mayumi é com Y. E o da C é arroba CozinhaDaci.sp. Um beijo para vocês!